Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um react a um podcast realizado ontem, do Antônio Miranda com o padre Fábio. E eu vou tratar de alguns pontos que dizem respeito à origem do cristianismo. Então, lá pelas 2h54 de live, Antônio Miranda cita Justino, que reconheceria que o cristianismo é um plágio de mitos pagãos. Bom, na verdade o Justino não fala isso, ele não fala plágio, nem cópia, nem nada disso. Ele reconhece elementos do cristianismo no paganismo. Esse é o ponto. Por que essa semelhança? Bom, aqui o David Flusser, que no livro 3, na página 172, ele vai dizer o seguinte. Olha, atualmente não somos mais tão ingênuos a ponto de pensar que no séculos 1 e 2, o mundo pagão ansiava pela salvação. E já não exageramos o impacto das religiões de mistério sobre aquele mundo. Agora, em geral, se concorda que a cristologia da igreja cristã não foi influenciada por religiões de mistérios pagãs. Embora uma semelhança entre elas já tivesse sido assinalada pelos padres da igreja, como Inácio. A verdadeira semelhança entre as crenças representadas nas religiões de mistério e o conteúdo da cristologia parece ser o fato de que ambos partilhavam um apelo direto às forças primordiais da alma humana. Um apelo conhecido naqueles tipos arcaicos da fé anteriores ao desenvolvido politeísmo com seu panteão. Na antiguidade clássica, esse tipo arcaico de religiosidade era representado pelo orfismo e provavelmente pelos mistérios de Eleusis. Ao passo que no período de missão ao cristianismo, isso era feito pelo culto dos mistérios. A crença num ser divino cujo sofrimento e morte redime o crente do mal e cuja ressurreição é uma vitória sobre a morte era familiar a muitos não-judeus, embora não saibamos em que medida eles eram atraídos pela semelhança dessa crença com a do cristianismo para se tornarem cristãos. Então ele reconhece que há semelhança, mas não quer dizer que houve uma cópia. Não quer dizer que um copiou o outro. Existem aí forças primordiais da alma humana. Tem símbolos que são muito... O sol. O sol é um astro que se destaca no céu. Então é natural que ele se associe com a imagem de Deus para diferentes culturas. culturas que não copiaram um do outro. O batismo da água é invenção do cristianismo? Não, isso já tinha no judaísmo. Tinha em outras religiões também essa iniciação pela água. Por quê? Porque a água purifica. Então é natural que diversas religiões acabem usando a água como elemento de purificação. Não quer dizer que uma copiou a outra. Esse tema da mitologização do cristianismo, ele foi muito explorado na época do Rudolf Bultmann. Que ele defendia que você deveria desmitologizar o texto. Hoje em dia, a maior parte dos autores, aqui o David Flusser está exprimindo isso, já entende que não dá para você dizer que houve uma cópia dos mitos pagãos. Porque para isso você precisaria provar que aquele mito pagão estava circulando ali naquela época, no meio daquela comunidade. E isso muitas vezes não fica claro. Então é muito mais que a semelhança venha por outro lado, não por uma cópia direta. Então esse é um ponto que parece que está me remitendo uma discussão do século XIX. Isso aí já está meio que superado. Mas, enfim, o Antônio Miranda traz essa questão sempre. O Justino faz essa comparação porque ele tem formação filosófica na filosofia grega. Por isso ele traz essa analogia. Bom, em outra parte, o Antônio Miranda vai falar sobre a analogia da referência evangelho que aparece ali na estátua de Priene, no monumento de Priene. Aparece ali uma referência ao evangelho com boas novas do imperador. O imperador é anunciado como salvador. Então essa palavra evangelho teria origem, então, em César, e os cristãos copiaram. Bom, aqui o James Dunn, James Dunn vai trazer essa discussão. Ele aqui, nesse livro aqui, James Dunn vai trazer essa questão sobre a origem da palavra evangelho. Ele vai dizer o seguinte, o substantivo evangelho boa nova é um dos vários termos que o cristianismo se deve a Paulo. 60 das 76 ocorrências, do termo do Novo Testamento aparece no Corpus Paulino. Então é importante citar o seguinte, Paulo vai usar essa palavra evangelho para boa nova. Evangelho como texto escrito, Paulo não usa, até porque não tinha evangelho no texto de Paulo, na época de Paulo. Evangelho vai ser lá pros anos 80, 90 e 70, enfim, ali no final do século I, e Paulo está escrevendo ali em 50 e 60. Então ele vai usar evangelho no significado de boa nova, não no significado de escritura. O Raymond Brown, tá, ele vai falar que o termo evangelho para significar escritura, o Raymond Brown aqui nesse livro aqui, Introdução, Novo Testamento, ele vai se referir ali na página 173, que o termo evangelho para significar escritura, vai aparecer na Ditaquê, capítulo 15, 2 Clemente, capítulo 8, e Martírio de Policarpo, capítulo 4, ou seja, no começo do século II. Mesmo Justino, na primeira apologia, que foi o livro citado ali pelo Antônio Miranda, ele não usa a palavra evangelho, ele usa memórias dos apóstolos. Então o James Zan aqui, ele vai trazer que muito possivelmente o termo evangelho, ele não veio de Roma. Olha só, assim pode-se argumentar com alguma possibilidade que Paulo deliberadamente teria escrito a mensagem como o evangelho, de modo a se contrapor a boa nova de Cristo, as boas novas de César, em respeito ao Império Romano. No entanto, é fato que a palavra evangelho tenha um uso mais amplo do que simplesmente para referir-se às boas novas de César. Assim, um desafio direto a poder político não era algo tão imediatamente óbvio no uso de Paulo. Ele vai colocar que Paulo provavelmente pegou isso dos textos judaicos. Essa palavra evangelho vai aparecer em Salmos de Salomão, capítulo 11, e em Isaías 52. Lembrando que os cristãos, eles sempre usam o texto do Antigo Testamento pela forma grega, pela septuaginta. e ali ele já vai ter visto o termo, Paulo já vai ter visto o termo, como um evangelho. Que aparece a evangelização. É a mesma raiz, não é exatamente a mesma palavra, mas a mesma raiz. Então, é muito mais provável que Paulo tenha pego esse termo do texto judaico, para significar boa nova. aí ele faz a referência a Antônio Miranda que a Bíblia seria uma tradução de textos do aramaico. Se diz que a tradução, que a Bíblia é uma tradução dos textos do aramaico, no entanto, a Bíblia toda foi escrita em greco. Eu não sei de onde ele viu essa tese de que a Bíblia toda foi, o Novo Testamento, foi escrita em aramaico. Não sei de onde que veio essa tese. Porque você tem o Papias dizendo que os Logia de Mateus, possivelmente está se referindo ao Evangelho de Mateus, os Logia de Mateus foram escritos em hebraico. O Eusébio traz essa informação, citando Papias. Mas, no entanto, a gente não encontrou esse texto em hebraico, nenhuma outra referência a ele. Só teria, então, esse Evangelho de Mateus, que a gente entende que é uma referência errada, que Papias está equivocado. O texto do Novo Testamento inteiro foi em grego. Por quê? Porque ali, as cartas paulinas, Paulo está escrevendo para as comunidades da diáspora. O pessoal fala Maria, ali fala grego. Os judeus que estão lá na diáspora falam grego. E ele vai escrever também para gentios, o apóstolo de gentios. O pessoal fala grego. Então, o texto foi primordialmente direcionado para esse público. Então, nada mais natural que o texto do Novo Testamento pode ser escrito em grego. Alguns textos, algumas palavras que ocorrem nos Evangelhos são claramente palavras vindas do aramaico. Isso se refere a quê? Provavelmente, havia um texto em aramaico? Não. Provavelmente, isso vem da tradição oral. A tradição oral, as pessoas falavam aramaico naquela época. Então, provavelmente, venham essas palavras aí em aramaísmo. Eles explicam explica muitos desses termos em alamaico, porque ele está se dirigindo a um público mais amplo, que é grego, que não entende essas expressões. Por isso que ele vai explicar. Então, não tem nenhum estranhamento em dizer que o Novo Testamento foi escrito em grego. Seria o razoável, que era a língua mais falada ali pelo pessoal da diáspora. depois ele vai citar o Antônio Miranda, que você tem ali em Filipenses, Filipenses 4, 22, que Paulo saúda os cristãos da casa de César. E ali, o Antônio Miranda está dizendo que então são cristãos que estão lá na casa de César, possivelmente consul, senadores ou até o próprio imperador. Aí, eu já não estou entendendo mais nada, porque o Antônio Miranda, até onde eu tinha entendido, ele defende que o cristianismo começou no século II. Começou no século II. Que os evangelhos são todos do século II. E aí, ele está dizendo que tem cristão lá entre os imperadores. Então, ele está... Porque essa tese é uma tese dos flavianos. Que eles vão falar isso porque o cristianismo nasceu dentro do palácio imperial. Ele foi uma criação dos imperadores ali, mais especificamente dos flavianos. Do Vespasiano. Mas ele está tomando isso, então, o Antônio Miranda, ele virou flaviano, então, não entendi essa parte. Porque como é que você pega um argumento que ele não ajuda para a tua tese? A tua tese é o cristianismo que foi criado no século II. Então, essa tese não serve para você. Como é que você está pegando um argumento que é do... eu não estou entendendo essa parte, não entendi. Mas, de qualquer maneira, esses cristãos da Casa de César, você vai ter um texto aqui do Wayne Mix, que é esse texto aqui, do Wayne Mix, que ele vai se referir aos cristãos da Casa de César. Ele diz aqui na página 58. Existe, entretanto, um grupo particular de escravos e de libertos que constituíam, provavelmente, a categoria mais móvel que pode ser encontrada na sociedade romana e entre os quais sabemos bem explicitamente que havia cristãos no círculo paulino. Entre os membros da família Cesários, a família de César, pronto. A família de César, citada lá, os cristãos da Casa de César, os filipenses, são escravos, pessoas que trabalhavam no palácio. Esse é um entendimento do Wayne Mix e de vários outros autores. Então, assim, essa tese de que isso está se referindo a senadores, consuls ou até, quem sabe, ao imperador, ela não tem corroboração nesse texto do filipenses. Todas as cartas ali, tem cartas que estão dirigidas a escravos. A carta Filemón, ele dirige ao escravo. Fala de escravo com igual por igual. Ou seja, o cristianismo, ele está nascendo numa base social pobre. É isso que o Wayne Mix vai reforçar. Ele não nasceu no palácio. Eu também não entendo o Antônio Miranda pegar a tese do Flaviano para usar para ele, porque ele acha que o cristianismo começou no século II. Bom, aí ele fala dos textos da Bíblia, todos eles manuscritos são do século II em diante. Realmente, são todos do século II, não temos nenhum do século I. e fala que o P-52 mais antigo, ele não é de 125. Ele é do início do terceiro século. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso. O P-52, ele ainda é datado do 125, porque o tal do apóstrofe, ele já foi encontrado em documentos daquela época, por volta do 125. Então, aquele apóstrofe não serve para datar no início do século III. Eu tenho um vídeo que detalha sobre isso. Policarpo não cita os evangelhos. Bom, Policarpo, ele escreve a lei por volta de 110, ele faz referência a Mateus 7,1, que ele diz assim, não julgueis para não serem julgados. E também é Mateus 26,41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na carta de Policarpo aos filipenses, ele remete a uma das bem-aventuranças de Jesus. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Referência a Mateus 5,10. Então, é possível que Policarpo esteja citando os evangelhos, pelo menos o evangelho de Mateus. É uma possibilidade. Aí, ele se refere, Antônio Miranda, a uma carta do Clemente de Roma, que ele escreve na primeira carta do Clemente de Roma, escreve aos coríntios. E ali, no capítulo 25, ele fala da Fênix, que fala da ressurreição, passa porque significa a ressurreição. E ali, ele tinha todas as possibilidades de falar de ressurreição de Jesus, mas não fala de nada de ressurreição no cristianismo. Ele não leu o capítulo seguinte, e o capítulo seguinte, ele faz exatamente essa analogia da ressurreição, que os cristãos aguardam a ressurreição dos mortos. E aí, ele faz essa analogia com a Fênix. Existe essa analogia da ressurreição da Fênix dentro do contexto de cristianismo em Clemente de Roma. Então, essa conclusão, esses são alguns pontos que eu destaquei no podcast, mostrando que e principalmente o principal argumento foi quando ele diz, o Antônio Miranda diz que Paulo estaria depois dos evangelhos. Os evangelhos, segundo ele, do século II, Paulo ainda estaria depois. Seria um personagem depois. Já no século II, Paulo no século II. Bom, e que ele diz que existe na academia um grande debate sobre isso, que não se bateu o martel. Bom, tem aqui o livro do Chevi Tarese sobre Paulo, ele não fala desse debate. Tem aqui o Guilsepe Barbaglio, zero, não tem esse debate. Ou seja, Paulo escreveu em 50 e 60. N.T. Wright, Paulo, nada. John Crossan, em busca de Paulo, nada. Não tem esse debate. Esse debate existe aonde? Quem é que está dizendo que Paulo está no século II? Depois dos evangelhos? Pois se Paulo, exatamente, ele não faz referência aos evangelhos diretamente, ele não faz. Por quê? Porque ele está escrevendo antes. Enfim, existe um consenso de todos esses autores aqui que eu coloquei, que Paulo é um personagem histórico e que viveu em 50 e 60. Pelo menos, sete cartas são consensos que são autênticas paulinas, que foram escritas por Paulo enquanto ele era vivo e ele escreveu nos anos 50 e 60. A maioria dos autores acha isso. D.O.T. que ele tirou esse debate, que a academia ainda está discutindo isso. Ele não deu nenhum autor para se referir a isso. Eu não sei que referência é essa que ele traz. Bom, esses são alguns pontos que eu gostaria de destacar desse podcast aí. e sobre esses assuntos eu tenho vídeos específicos falando sobre esses assuntos. Por isso que eu não aprofundei mais as questões. Mas é isso. Muito obrigado.